Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Fábio Costa e hoje aqui no nosso VEDA vamos ter uma batalha de makes. Bora pro vídeo? E aí pessoal, hoje aqui no nosso batalha de make, como vocês já viram na capa do vídeo, estou com o primer da Ruby Rose e o primer da Mari Maria. Então, hoje eu passei o dia inteiro com esses primers, então do lado de cá tá a Ruby Rose e aqui o da Mari Maria. Então, eu passei o dia todo com eles, prestei bastante atenção como é que eles estavam interagindo aí na minha pele durante o dia, como é que eles estavam agindo. Sendo que eu já usei eles separadamente, outras vezes, e daí eu trouxe comparação deles aqui pra vocês, porque eles são muito parecidos realmente. Então, eu quis trazer essa comparação aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Eu vou deixar pra vocês, eu vou mostrar aqui um videozinho, logo em seguida, depois que eu apliquei eles. Acho que tinha passado mais ou menos uma hora depois que eu tinha aplicado, porque eu normalmente me maquio antes de sair, por umas 7 horas da manhã eu já tô pronta. E aí eu cheguei no trabalho, devia ser já umas 8 horas, e aí eu fiz o videozinho lá no meu trabalho, então eu vou deixar aí pra vocês verem como é que a pele tava. Depois, mais pro meio do vídeo, eu também vou mostrar depois de algumas horas, acho que já tinha passado umas 6 horas que eu tava com eles. E agora, final do dia, deixa eu ver que hora é, agora já são 5 e meia da tarde, então já tô bastante tempo, tô desde as 7 horas aí com eles, e a gente vai analisar. Vou tirar meu óculos pra gente poder ver direitinho. Então, aqui tá a Ruby Rose, e aqui tá o da Mari. Eu vou dizer pra vocês que eu praticamente não noto diferença deles na pele, como é que eles deixou a minha pele. Tô com a pele já oleosa na região central do rosto, aqui no nariz, e aqui assim eu já perdi cobertura do CC Clean, porque eu tava de máscara, né? Então, nessa região aqui eu já perdi a cobertura do produto, mas a mesma oleosidade que eu vejo aqui, eu vejo aqui. Aqui na testa também é a mesma coisa, não tô sentindo muitas diferenças, tá? Então, agora eu vou... vamos começar com o da Mari Maria, que se chama Pore Perfect Primer. Esse é o nome do primer da Mari Maria, esse aqui é a caixinha dele. E ele promete o que esse primer? Ele promete minimizar a aparência dos poros e controlar a oleosidade, proporcionando uma textura uniforme e suave à pele. Possui cobertura translúcida e acabamento sedoso. Então, vamos lá, o que que eu realmente senti dele na minha pele. Ele sim tem uma textura mais emoliente que o da Ruby Rose, depois vocês vão ver. Ó, vou aplicar o Prime. Ó como ele sai bem fácil da bisnaguinha dele. Ele desliza bem fácil. E ele tem essa textura aqui. Lógico, essa quantidade aqui seria muito pra mim passar na pele se eu fosse aplicar na pele. Na pele tu usa bem pouquinho produto. E ele tem essa textura bem mais... ele é bem sedoso. E se tu coloca bastante, ele deixa textura, ó. E também deixa esse aspecto esbranquiçado na pele. Mas quando a base vem em cima, isso aqui some, não aparece essa textura aqui na pele. Ele em excesso, ele fica assim. Então, vamos lá, o que que eu achei? Textura mais emoliente. Ele minimiza, sim, os poros. Agora eu já consigo ver meus poros, mas bem na hora que eu passei, ele tava bem mais minimizado, obviamente. Ele também controla a oleosidade. Sim, mas não faz milagre. Não é um produto, não é um primer que vai controlar a oleosidade pelo dia inteiro. Não, ele ajuda a controlar, porque tu vai tampar teus poros com ele. Então, ele ajuda a controlar essa oleosidade, mas ele não vai fazer milagre. Também, em relação à duração da base, eu fiquei bem na dúvida se ele ajudou na resistência um pouco maior. Eu fiquei na dúvida porque o produto que eu usei, o Ciciclin, ele é bem resistente. Apesar dele ser bem resistente, com atrito, ele acaba saindo, sim. Mas, eu acho que ela não ajuda tanto assim na durabilidade da base. Lógico, se eu tivesse sem nada, a base ia sair mais rápido. Ele ajuda, sim, mas ele também não faz milagre, que nem na questão da oleosidade. Eu achei ele de muito fácil a aplicação, pelo fato dele ter essa textura mais emoliente. Então, a aplicação dele se torna mais fácil e um pouquinho mais rápida. Então, esses são os meus pontos de vista em relação ao Pore Perfect Primer de Mari Maria. Agora, vamos falar do Primer da Ruby Rose, que ele se chama Pré-Primer. E ele é da linha Fils da Ruby Rose. E a minha pele está assim com ele depois de algumas horas. Depois de umas 10 horas que eu estou com esses produtos na pele, a minha pele está assim com ele. Então, vou tirar pertinho para vocês verem junto comigo. Estou com os poros aqui abertinhos, que já faz bastante tempo que eu estou com ele. Estou com a oleosidade aqui normal. Então, eu achei assim muito parecido. Eles se igualam muito, 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 muito. Vou começar lendo aqui para vocês as promessas do Primer da Ruby Rose. O da Ruby não vem em caixinha, então as promessas já estão todas aqui na bisnaguinha dele. O Pré-Mais Primer Fils Ruby Rose é perfeito para sua preparação de pele, pois ajuda a cobrir imperfeições e auxilia na redução da aparência dos poros e linhas finas. Sua cobertura translúcida proporciona um efeito leve e aveludado, enquanto prolonga a duração da make. Ele também promete minimizar poros e linhas finas e prolongar a duração da maquiagem. E a textura do Primer da Ruby Rose, ele é um pouquinho mais seca, ó. Ele sai meio já esfarelhentinho aqui dentro da bisnaguinha. E agora, quando eu vou espalhar, ele é um pouquinho, um pouquinho, um tiquinho só mais resistente que o da Mari na hora de espalhar na pele. Então, o da Ruby Rose é um pouquinho mais seco, o da Mari um pouquinho é coisa mais emoliente, mas ambos são muito, muito parecidos em relação à textura e efeito que dão na pele. As minhas considerações sobre o Pré-Primer de Ruby Rose. Ele, como eu comentei pra vocês, a textura dele é um pouquinho mais seca que o da Mari Maria. Ele minimiza, sim, os poros e as linhas finas. Ele também ajuda no controle da oleosidade. E a aplicação. Como ele é um pouquinho mais seco, tu tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de aplicar na pele. Tem que cuidar pra não aplicar ele em excesso, senão ele pode craquelar a tua base. Então, tem que ter esse cuidado um pouquinho a mais nesse Primer da Ruby Rose. E também eu não senti muita diferença em relação à duração da maquiagem. Os dois lados estão super similares, muito iguais. Ambos os lados estão com a oleosidade do mesmo jeito, tanto na testa, tanto no queixo. Aqui, principalmente, os poros estão muito parecidos. Então, em relação à durabilidade da make, eu acho que eles não fazem milagres nem em questão de oleosidade. Eles, sim, ajudam a controlar, mas não vão fazer milagres. E agora eu estava lendo a fórmula deles e são praticamente idênticas. A da Ruby Rose é um pouquinho mais simples, a da Mari, ela se alonga um pouquinho mais. Mas ambos têm Dimeticona, Dimeticone, que é um silicone. Então, esses primers aqui, eles não vão dar certo com bases que são a base de água, bases muito fluidas, as bases que, quando tu lê na composição, o primeiro componente dela é água. Esse primer não vai funcionar com esse tipo de base. Seguindo a lógica básica de que água e óleos não se misturam, então, um silicone, que é um dos principais componentes desse primer, não vai se dar bem com a água da base. Não vão se misturar, Então, não vai dar certo a mistura dos dois. Então, eles dão muito certo com bases que são mais densas, bases mates, que elas não têm tanta água na sua composição. Então, esses primers aqui, eles são ótimos para usar com bases mates e bases um pouco mais densas. Eles têm a fórmula muito parecida, mas o Damari, pelo que eu vi aqui, ele tem alguns componentes que vão, sim, deixar ele um pouquinho mais emoliente. Queria entender um pouquinho mais de química, juro, mas, no meu ponto de vista, glicol seria tipo uma glicerina, água do tipo. Também é um silicone, mas é um silicone que dá aquela, dá marabilidade para as coisas, deixa mais, não é macio, mas isso aqui, essa sensação de textura mais macia que o da Ruby não tem. O da Ruby é mais sequinho. E o da Ruby também, ele tem uma coisa que, obviamente, vai deixar ele mais seco, que é a silica. Então, que é um pó, né, que puxa a nossa oleosidade, ele ajuda no controle da oleosidade. Então, é um primer aí que, para quem gosta de bases mates e pele mais reboco, ele vai dar muito certo. Para quem é fã de uma pele mais leve, uma pele mais natural, eu acho que eu não recomendaria esses primers aqui. Em relação a valores, o da Mari Maria custa, em média, R$ 39,90. O da Ruby Rose custa, em média, de R$ 19,90. Então, eles... O da Ruby custa metade do preço. E a quantidade, eu acho que é a mesma quantidade. O da Ruby Rose vem com 29 ml. O da Mari Maria vem com 25 gramas. Não sei por que tem essa diferença, porque o da Ruby é ml, se eles têm a mesma textura, mas eu acredito que eles se equivalem aí na quantidade. Então, fica aí bem opcional para ti, porque eles são super idênticos. A fórmula é muito parecida. Então, não tem porquê. E na pele, também, o resultado deles é muito similar. Então, eu acho que não tem muita diferença. Na hora de comprar, tu pode optar pelo preço, ou tu pode optar pela marca e pela textura ser um pouquinho mais... mais macia na hora de aplicar na pele. Então, fica essas aí minhas considerações. Acho eles muito iguais, muito similares. E a diferença está mesmo no preço e um pouquinho a coisa na textura. Vou pôr eles lado a lado aqui para vocês verem. Vou tirar o da Ruby Rose aqui. Vocês vão sentir a diferença da textura agora. Ó. Consegui apertar um... Agora vamos dar Ruby Rose. Vocês conseguem ver que esse aqui é uma pastinha um pouquinho mais emoliente e esse aqui um pouquinho mais seco. Então, essa única diferença deles está na textura. Porque na pele, eles são muito iguais, como eu falei para vocês. Então, fica aí essa nossa batalha de makes. Vou te dizer que deu empate essa batalha. O da Ruby Rose ganha no preço. Então, para não dizer que deu empate, vamos colocar o da Ruby Rose como ganhador. Porque ele custa menos. Ele custa metade do preço que o da Mari Maria. Então, ficou aí a nossa batalha com o primer da Ruby Rose ganhando essa batalha. Então, esse foi mais um vídeo do nosso VEDA. Vídeo todos os dias agora em agosto. Já deixa like, se inscreve no canal que é para não perder nenhum vídeo que eu postar durante esses dias aqui. Estou indo e amanhã a gente se vê de novo. Beijo!